O vídeo de hoje é sobre mais uma palavra pequetita, mas com vários significados no inglês. Ela tem cinco letras e só uma delas é uma vogal. Só que a pronúncia nem é difícil, você vai ver. Antes de eu começar, se você ainda não for inscrito, é só clicar aqui embaixo. E ativa o sininho também pra receber notificação sobre os vídeos novos. E vamos à pronúncia. Primeiro, a gente tem o som de... No inglês americano, esse som é alguma coisa entre o E e o A. Você consegue perceber que quando eu falo A, eu abro mais a boca do que quando eu falo E, né? O A exige uma abertura vertical nesse sentido. Então, pra fazer esse som, que é meio misturado de E com A, o que a gente faz é a boca do A com o som de dentro do E. Então, sai alguma coisa tipo... Com C na frente, É o mesmo som que tá presente em palavras como bad, ao invés de bad, né? Ruim é diferente de cão. Então, pratica que é importante e um dia você chega lá. A segunda parte dessa palavrinha é bem chiada e parece com o som que a gente faz quando a gente espirra. A chin, sabe? Que tem esse tch. Pega esse tch e bota no final do ká, que você acabou de aprender. Então, a gente tem catch, catch. Não é catch, nem cate, é catch. Agora que foi a pronúncia, vamos aos significados. Tá curtindo a dica até aqui? Então, curte o vídeo. O primeiro significado é pegar algo que está no ar. No sentido de algo que foi lançado ou então que tá caindo, sabe? Uma coisa que tá em movimento e você pegar essa coisa, apanhar essa coisa. I managed to catch the ball before it hit the ground. Eu consegui pegar a bola antes dela cair no chão, bater no chão. O segundo também é traduzido pra pegar, mas é no contexto de pegar no flagra. Perceber algo ou alguém fazendo alguma coisa que você não sabia que aquela pessoa fazia antes, fazendo alguma coisa errada, pegando no flagra mesmo. Last night, I caught her hiding money. Noite passada, eu peguei ela escondendo dinheiro. Peguei no flagra, não sabia que ela escondia dinheiro antes. E é um hábito meio estranho, talvez, esconder dinheiro. Tá escondendo de quem? Então, a gente tem catch no past simple. Passado simples dele que vira caught. Caught. Terceiro significado também é pegar, mas é pegar um transporte, pegar uma condução. Rebecca always catches the 10 a.m. train. A Rebecca sempre pega o trem das 10 da manhã. Nesse caso, catches. Por quê? Porque Rebecca é uma she. O he, o she, you, it precisam desse eszinho no final. Catches. O quarto é pegar, mas pegar uma doença. Como se fosse o contrair. I hope I don't catch a cold. Eu espero que eu não fique com resfriado, que eu não pegue um resfriado. For God's sake, dry off, you'll catch a cold. Uma observação, você já tinha se dado conta que o pegar no português tem todos esses significados? Pois é, gente, português não é tão fácil assim não, tá? Nossa mãe. O quinto significado de catch não é mais pegar, amém. É prender ou capturar algo que estava fugindo. Ou alguém que estava fugindo. The police caught the thief right after dusk. A polícia pegou o ladrão logo depois do pôr do sol. You wanna catch a robber? No. Tell you the truth, I'd rather go bowling. O sexto também é prender. Mas é no sentido de agarrar em algo, sabe? Quando um objeto agarra no outro. That bracelet keeps catching on my sweater. Aquele, aquela pulseira, aquele bracelete. Vive agarrando no meu casaco, no meu suéter. Então fica o quê? Puxando o fio, provavelmente. Chato, né? É por causa desse significado aí que uma música chiclete em inglês é chamada de catchy song. Porque ela gruta na sua cabeça e as letras são fáceis de pegar, a gente pode dizer também. Então tem tudo a ver com catch. E pra fechar, o sétimo significado. Catch também quer dizer pegar no sentido de entender, compreender. Sabe aquele saquei, pesquei, sabe? Mais ou menos isso? Também pode ser to catch. I didn't catch what she said. Eu não entendi o que ela disse. Eu não saquei o que ela disse. Eu não pesquei o que ela disse. Ufa! Já conhecia os sete significados de catch? A melhor coisa pra você fazer, pra não esquecer todos eles, é botar em prática. Começa escrevendo uma frase aqui nos comentários. Se você tiver gostado dessa dica, curte o vídeo. Se você ainda não for inscrito no meu canal, tá perdendo tempo. Só clicar aqui e também ativar o sininho. See you!